Esse é o Funk Consciente, pega a visão É o GM, no beat, emplacando mais um Emplacando mais um Tenho errado demais, não carrego a razão Sou cheio de defeito, mas tenho um bom coração Pra quem virou a cara, hoje eu estendo a mão Minha maior qualidade foi saber aceitar o perdão E eu quero minha coroa bem Longe de todo o mal desse mundo, amém Dois irmão contando suas notas de 100 Dois irmão roletando a Mercedes-Benz E eu quero meu coroa bem Foi vários o foco que hoje nós mantém Pela pista eles sabem quem é o trem Subindo pro topo sem pisar ninguém Nossa guerra diária é conseguir um sustento Vários pais de família que pros filhos tão sem tempo Os motores tá de um e outros batendo cimento Estentando riqueza com armário cheio de alimento Então me fala quem que tá errado se tudo é ponto de vista Não adianta vencer sem ter ninguém pra ver conquista Deus abençoou por isso que hoje nós capricha Sorriso no rosto esquece as lágrimas da vista Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem carro a um só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode chegar Medalhão de ouro cegos invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e uns quilo no bolso tem mais Que look eu De novo um lacrado Com os vidro blindado Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado Nós tamo avançado Eles não pega Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Pô de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Era o menor sem pretensão Chutei com meu bolão num plano pra essa merda o dia virar Hoje quem vê a cor do cordão Não sabe a metade da missa que eu já tive que passar Se as amizades que são falsas Passa longe nunca fez olho brilhar Nunca vou render e me acompanhar Nunca vai subir pode tentar Vitória que sempre foi Queima no lucro e nunca cansa de fazer dinheiro Queimo minha mágoa e deixo o resto dela no cinzeiro Tem tempo que eu não tô ligando Foda-se o governo Hoje o copão vai transbordar de risco e bala e gelo Não admito nem conhece nem sacrificar Só quer me criticar Guardar não vou baixar Confesso que eu faço de tudo não vou descansar Velo descrear nunca vai ser pego no radar Olha nós aí mais uma vez nas alturas Vem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Pô de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Lá, 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 lá e lá Hoje é meu tempo O barco de milha De nada mais é Tiz box, laugh, fight É o tempo No beat Em pra cá Tchau, tchau.